Música Tem dia que a gente vem aqui e é obrigado a gente, entendeu? Mas o corpo tá doendo. O corpo tem vez que fica mais doendo. Eles foram fantasmas durante esses quase 40 anos. Eles estavam ali, mas não tem nenhum documento que os oficializasse como prestadores de serviço ao governo. Chega num momento que é surreal. Você paga mais pra descartar do que pra adquirir. Música Valdo passou metade da vida no lixão. Música A história dele é parecida com a de milhares de catadores. Gente que dá duro em meio a toda essa sujeira pra tentar sobreviver e sustentar a família. Ele conta que trabalhava como caseiro em uma fazenda no interior de Goiás até o dia em que perdeu o emprego. A solução que encontrou foi se mudar com a esposa e os filhos para Brasília. Sem estudo e sem dinheiro, veio trabalhar no lixão. E nunca mais saiu. Música Valdo está aqui há 30 anos, trabalha de segunda a sábado. Para os catadores, cada segundo de trabalho vale ouro. É a busca por materiais que tem mais valor no mercado. O dinheiro da comida da família depende dessa rotina. Nós pega de 6 a 5, 6 a 6, tem vezes. E para só, eu mesmo paro só o sábado. Mais ou menos 3 horas, 4 horas eu estou parando. Pego cedo, né? Aí eu tomo um banho, aí eu vou descansar. Aos 62 anos, Valdo confessa. Hoje, já não tem a mesma disposição de quando chegou ao lixão, ainda jovem, há 3 décadas. O olhar revela. O corpo está cansado. Tem dia que a gente vem que é obrigado a gente, entendeu? Mas o corpo está doendo. O corpo tem vezes que já é mais doendo. Mas o chefe de família não se permite desanimar. Ele conta que a esposa não trabalha e cuida dos 8 filhos do casal. Todos precisam do esforço dele. Em meio a esse cenário de tristeza, o guerreiro Valdo ainda encontra otimismo para seguir. O trabalho que escolheu não é dos mais justos. Mas mesmo assim, ele sente orgulho do que faz. A crise que está hoje, essa força foi Deus que deu para mim, não fui eu, não. Estamos no maior lixão a céu aberto da América Latina, a cerca de 15 quilômetros do Congresso Nacional. São 174 hectares de área, o equivalente a 243 campos de futebol. A estimativa é de que quase 3 mil catadores tiram daqui o sustento da família. Em condições subhumanas, expostos a todo tempo ao perigo. No começo só entrava resíduo domiciliar. Mas começaram também a ter os problemas ambientais externos, começaram a levar resíduos da construção civil para lá. Restos de poda e todo tipo de material para lá. A grande sorte de Brasília é que nós não temos aqui um setor industrial forte, químico. Nós não temos resíduos químicos aqui em Brasília de forma a contaminar aquela área com resíduo químico. Mas todo tipo de resíduo que você tem mais nada. Construção civil, resto de poda e o resíduo domiciliar da casa de todo mundo, comercial, vai para lá. O lixão é um problema antigo que se estende há cinco décadas. São homens e mulheres, alguns mais experientes, outros começando a vida. Gente que trabalha em três turnos em busca do melhor resíduo descartado. Em cada caminhão que chega, reacende a esperança de um mês com mais dinheiro. Encontrar material reciclável que tenha valor de mercado é sempre tarefa difícil. Aquilo que pode ser aproveitado está misturado com lixo orgânico em estado crítico. A cidade grande e os prédios altos fazem o contraste com a realidade daqui. O lixo das residências de todo o Distrito Federal percorre um longo caminho até chegar às mãos dos catadores. São quase nove toneladas de entulho por dia e menos de 3% é reciclado. O maior lixão da América Latina não deveria existir há bastante tempo, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A determinação era de que esses ambientes fossem desativados até agosto de 2014 em todo o país, sendo substituídos por aterros sanitários. O problema é que quase 3 mil municípios e o Distrito Federal não cumpriram a lei. Os municípios brasileiros estão passando por um processo de governança e gestão. Estão tentando ter mão de obra qualificada para tentar implementar planos complexos como esse plano de resíduos sólidos. Então o que nós verificamos nas prefeituras, indo nas prefeituras e conversando com engenheiros e com os quadros específicos, que eles ainda estão nesse processo de acomodação, de ajuste e de qualificação. As capitais e municípios das regiões metropolitanas tiveram prazo prorrogado até 31 de junho de 2018 para dar fim aos lixões. Os municípios de fronteira e aqueles que contam com mais de 100 mil habitantes, de acordo com o censo de 2010, terão um ano a mais para substituir os lixões por aterros sanitários. Já as cidades com população de 50 a 100 mil habitantes vão ter o prazo estendido até 31 de julho de 2020. Por fim, os municípios com menos de 50 mil moradores, esse prazo se estende a 31 de junho de 2021. Quanto menor o município, maior a dificuldade de fazer essa gestão. Está escasso o recurso para poder solucionar isso. Então, essa briga continua no Congresso, os prefeitos continuam tentando rever esses prazos. Só que a gente entende que já passou essa fase de discussão, que o ideal seria se cumprir esses prazos de fato. Na capital do país, o lixão da estrutural está com os dias contados. O aterro sanitário começou a ser construído em 2011 e terá quatro etapas. A primeira fase já está pronta. É a fase em que já existe a preparação para a recepção dos ejeitos. Então, nós recepcionamos entre mil toneladas por dia de rejeito, fazemos compactação desse rejeito e cobertura do rejeito. Os outros dois terços de resíduos sólidos ainda vão para o lixão da estrutural. De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana da Capital Federal, estão sendo criados centros de triagem para separar o material reciclável. Hoje, são quatro unidades. Nas centrais de triagem, o resíduo é segregado, toda parcela reciclável é retirada dos resíduos que são coletados na cidade. E a parcela em que não há possibilidade de reciclagem, possibilidade técnica ou econômica viável para reciclagem, que fica caracterizado como rejeito, é disposto no aterro sanitário. A área de aterramento é de 32 hectares, com capacidade de receber 8 milhões de toneladas de rejeito. A expectativa de vida útil é de 13 anos, quando essa área atingir aproximadamente 50 metros de altura. Hoje, como a gente pode ver, o lixo aterrado chega a mais ou menos 5 metros. O fechamento do lixão traz receio e insegurança para muitos catadores e gera polêmica. Para onde eles vão? A proposta que o governo fez é construir prédios adequados, nós estamos chamando de centros de triagem e recuperação de resíduos, para que esses catadores possam ali se instalar e ali prestar o trabalho. De forma digna, com um piso embaixo dos seus pés, com um telhado em cima das suas cabeças, banheiro, refeitório, vestiário, equipamento de proteção individual. E com um contrato com o governo. Eles foram fantasmas durante esses quase 40 anos. Eles estavam ali, mas não tem nenhum documento que os oficializasse como prestadores de serviço ao governo. É a promessa de dias melhores e dignos para quem se expôs por tantos anos em um ambiente insalubre como o lixão. Mas mesmo com a chegada do aterro sanitário, o diretor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal faz um alerta à população. A gente sempre pede para a população, para os moradores de Brasília, eles separarem o material reciclável e colocarem à disposição para a coleta pública. Tem muita gente coletando esse material de forma privada, retirando essa possibilidade de renda dos catadores. Então é para a população participar desse encerramento do lixão, de forma cidadã, entregando o material separado seletivamente, plástico, papel, papelão, metais. Nesse material tem muito valor para os catadores. A gente hoje em dia deve estar aproveitando de um potencial de 35% de materiais recicláveis tendo isso. A gente não está aproveitando 3%. Não é de hoje que se discute o descarte dos resíduos sólidos gerados pela população e pelas empresas. A tendência é de que cada um seja responsável por seu lixo. Talvez seja a questão de tempo. Será que estamos preparados para isso? Como a gente fala, deu um nozinho, botou do lado de fora da porta, não tenho mais nada a ver com isso. Não é assim. Todos nós somos corresponsáveis pela correta destinação, coleta, reuso do material que pode ser reaproveitado e descarte adequado daquele material que é inservível. Separar o lixo é o mínimo que podemos fazer. O problema é que existem muitas pessoas que se comprometem a fazer isso, mas o material não é descartado de forma correta. No Distrito Federal, por exemplo, aquelas garrafas de vidro, as chamadas long neck, depois de abertas, não voltam para as indústrias. Eles não conseguem levar de volta, como eles fazem com alguns cascos, como cascos de 600 ml, cascos às vezes até de refrigerante. Eles conseguem fazer esse trabalho, mas a cerveja eles não conseguiram evoluir nisso. Então, criou-se um impasse. No DF, por exemplo, não existem empresas que reciclem o vidro. E sabe para onde ele vai? Lixão. Há a separação, há o cuidado, há a preocupação dos empresários no setor de alimentação fora do lar para separar o lixo, mas infelizmente nós ainda não temos uma coleta seletiva em funcionamento. Chega num momento que é surreal. Você paga mais para descartar do que para adquirir. Então, assim, essa cadeia tem que ser melhor aproveitada. Todos os municípios brasileiros deverão se enquadrar na nova legislação. As capitais saem na frente, registrando os grandes geradores de resíduos, como os condomínios comerciais, bares, restaurantes, shoppings, empresas de prestação de serviços, terminais rodoviários e aeroportos. No DF, a determinação entrou em vigor no ano passado, pela Lei Distrital 5.610. Quem produz esse volume de lixo, tem que solucionar empresa, pessoa física, privada ou público, buscar sua solução. Os grandes geradores de resíduos tiveram prazo para se cadastrar até o fim de fevereiro. Muitos cumpriram, outros não. O motivo? Fomos atrás da resposta. Existem vários benefícios que foram colocados na legislação, em relação aos volumes, à destinação, se ele vai poder fazer o uso desse material orgânico para compostagem, tendo benefício de isenção. Só que isso não foi implementado. Por que você vai pegar o teu lixo, vai gastar para destruir teu lixo, se você não vai ter nenhum benefício fiscal? Então, eu acho que o DF tem que tentar dar benefícios para essa empresa. Nossa reportagem foi conhecer essa mudança de perto, no Sesc de Itaguatinga, no DF. São 11 unidades ao todo. Aqui é possível ver as lixeiras devidamente separadas para os materiais orgânicos, recicláveis e não recicláveis. Todos os nossos containers, teve que estar dentro das nossas unidades. Nós construímos casinhas com esses containers para não ficar no sol nem na chuva. Toda essa separação do lixo é feita primeiramente no setor administrativo, nos setores, na educação. Então, a gente está fazendo esse trabalho de sensibilização com os servidores primeiro. Então, assim, utilizando também de algumas estratégias para diminuir esse resíduo, como copo descartável, papel toalha. O Sesc oferece atividades de lazer, esporte, cultura, saúde e conta com um enorme restaurante para atender os milhares de visitantes que passam por aqui todos os dias. São iniciativas sustentáveis para conscientizar as pessoas. Quer ver um exemplo? Não tem papel toalha para secar. Agora é assim. Os funcionários foram pegos de surpresa. O Fábio, por exemplo, contava com uma lixeira embaixo da mesa que recebia qualquer tipo de material. Hoje, tudo mudou. A gente deslocou para um lugar só, no setor. Quem antes ficava embaixo da mesa, agora fica num lugar visível, né? Para que todos possam ver e colocar de forma adequada. Para vocês, foi uma grande mudança de hábito? Foi, claro. Uma reeducação, né? Porque antes a gente tinha o copo, né? Em plástico. E aí a gente agora tem a canequinha, tem a xícara, né? E a garrafinha, né? Que é fundamental devido ao deslocamento dessa unidade, né? Nessa unidade, são cerca de 2 mil estudantes nos três turnos. As lixeiras estão sempre bem sinalizadas. Mas os alunos ainda estão se adaptando às mudanças. Na hora que você vai jogar o lixo, você separa o material, não separa? Sim. Quando, tipo, não está corrido, quando não tiver alguma coisa para eu fazer muito rápido, às vezes eu só penso em aquele lixo que eu vou fazer e eu jogo naquele lixo. Por que você acha que é importante fazer a separação do lixo? Porque, às vezes, a gente pode dar as latinhas, as garrafas pets para quem mora na rua. Esse é um trabalho de formiguinha. A gente sabe a importância de conscientizar as crianças e os adolescentes, mas não é a tarefa fácil, não, viu? Agora, por exemplo, terminou o intervalo de algumas turmas. E aqui a gente observa uma lixeira identificada para o lixo orgânico, mas o que a gente encontra aqui é bem diferente de restos de alimentos. Por exemplo, nós temos caixinha de suco, no caso, o papelão, pacote de biscoito e também copo plástico. Nada disso deveria estar aqui. Por dia, a unidade do Sesc gera em torno de 200 quilos de material não reciclável. Os resíduos são guardados nesse espaço construído só para isso. Repare que os sacos de lixo são devidamente identificados com o CNPJ da empresa e informações do que tem dentro. É isso o que manda a lei. Tem as cores do saco plástico, são as cores azul, cinza e o preto. Cinza, no caso, para o não reciclável, o que é o lixo indiferenciado também. O orgânico para os resíduos, para os resíduos para os restos de comida, alimentos. E o resíduo seco, que é o saco azul. Ainda de acordo com a coordenadora, uma cooperativa do Distrito Federal, foi contratada para recolher três vezes por semana os materiais separados. Nós começamos a trabalhar com essa cooperativa em fevereiro. Então a gente estava gerando 24 toneladas de lixo. Diminuiu? Diminuiu, entendeu? Devido a esse trabalho, 22 hoje. Entendeu? Menos de três meses. E a gente pretende cada vez mais ir diminuindo essa quantidade. O trabalho de coleta não é barato. A empresa recebe 22 mil reais mensais. É um custo necessário. Agora, Patrícia, independente do custo, é lei e a gente precisa cumprir, né? É, a gente precisa cumprir e isso já deveria estar, né? As pessoas já se preocupando com isso, né? Não deveria nem existir essa lei para isso, né? Porque é uma preocupação do mundo, né? Vamos conhecer um pouco mais da vida dos catadores. Visitamos a cooperativa Construir, que reúne alguns trabalhadores do Distrito Federal. O serviço vem sendo feito com o mesmo empenho de outros centros de triagem. Como vimos no bloco anterior, todos aqui defendem a comida diária com o dinheiro ganho na reciclagem. O preço do quilo de cada produto recolhido varia no mercado e não deixa o catador acumular riqueza. O preço é baixo, mas nada, nada pode ficar para trás. A vida de um catador de resíduos sólidos é duríssima. Não tem sol e não tem chuva. Ele tem que ir para a rua e tem que fazer a coleta. Aqui nós vemos centenas de quilos de papel branco. Esse papel, na verdade, é o que há de mais barato no mercado. Eles coletam, mas não fazem muito dinheiro. Isso aqui é vendido a 30 centavos o quilo. Imagina, temos aqui toneladas. O que dá dinheiro para o catador é isso aqui, a garrafa pet. O preço disso que eles vendem é R$ 1,20. Qual é o medo deles hoje? Com essa mudança no manejo dos lixões, talvez eles percam a chance de fazer uma boa coleta e levar uma comida para a mesa. O sonho do catador de recicláveis é vender uma montanha de pet a R$ 1,20 o quilo. Mas a realidade é incerta. As cooperativas estão sendo chamadas para participar do novo projeto de gestão de resíduos sólidos. Isso é verdade. O problema é que nem todos serão contemplados. O Cícero é um exemplo. Ele trabalha com resíduos há 32 anos. A gente faturava aqui no mês, naquela época que o dinheiro tinha valor, a gente fazia R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.000. Agora, com esse lixo, no mês a gente faz R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.000 e pouco. Fazia, fazia. Agora caiu muito, o preço baixa. Essas empresas aí, o atravessador, quando quer botar um preço em alto para ter muito volume para eles, aí cai o preço de novo. Então a gente fica tudo naquela, na renda baixa. Vamos explicar a situação dos catadores um pouco melhor. Eles vendem para uma empresa do Distrito Federal. Não existe concorrência. O comprador dá o preço. Na prática, o ganho de Cícero não foi corrigido pela inflação. O dinheiro é o mesmo de anos atrás. Para Cícero, o fim do lixão será ruim para os catadores. Mas ele se diz pronto para ajudar no novo projeto, ensinando o passo a passo da reciclagem ao pessoal de casa. Não botar o lixo molhado com o lixo seco. O lixo seco todo selecionado num cantinho e o molhado a comida para a contena de comida. Então, o pessoal aí de casa, copinho é copinho. Papelão é papelão. Comida é no saco de comida. É separado. Dona Zilda dirige a cooperativa Construir, que reúne 260 pessoas. Ela tem feito reuniões com os cooperados para discutir o fechamento do lixão. A senhora está otimista com essa mudança, o fechamento? Eu, na verdade, não estou muito acreditando nessas mudanças, não. Eu seja realista, né? Ainda mais que já aconteceu de pessoas que saíam do lixo para trabalhar e acabou ficando sem trabalho. E aí pode acontecer, o mesmo jeito que aconteceu com eles, aconteceu com a gente. E dona Solimar também prevê mais dificuldades na vida dela e dos seis filhos, que ela mantém como pode, sozinha. Ela ganha cerca de 800 reais por mês com os produtos recicláveis, coletados no lixão. Estão fechando o lixão, as pessoas não estão preparadas para uma sobrevivência que não seja como catador, né? Porque eles têm que ser trabalhados para aprender a fazer algo diferente. Vimos embalagens de laticínios e sucos descartadas e separadas na cooperativa. Pois é, agora vamos ver o que se pode fazer com essa reciclagem laminada e até com pedaços de madeira. O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, mantém cursos de capacitação para empresas grandes geradoras de resíduos e que precisam cumprir a nova legislação para o descarte. Nós, no Instituto SENAI, desenvolvemos uma metodologia para que nós pudéssemos adequar os grandes geradores à legislação. Escolas, a questão de hospitais, restaurantes, eles têm por obrigação tratar o seu próprio lixo, assim como essa unidade também. A metodologia para indústrias, restaurantes, escolas, hospitais e casas de show começa com um diagnóstico sobre a quantidade e o tipo de resíduos gerados a partir de 120 litros por dia. Uma casa, em média, por exemplo, gera 15 litros diários. O lixo orgânico, hoje em dia, talvez seja o menor deles. O que a gente mais gera hoje, sem dúvida, é o lixo boa parte reciclável e o lixo indiferenciado. Indiferenciado é tudo aquilo que não pode ser reciclado. Claro que isso varia em cada cidade. No Distrito Federal, o vidro não será reciclado porque não há empresas que façam esse trabalho. Infelizmente, o material deverá ficar no lixão. Aqui na escola, as lixeiras separam também o material seco e orgânico. O gerador de grandes resíduos passa a ser responsável juridicamente por tudo que descarta. A legislação obriga ele, primeiro, a fazer a parte de separação do lixo, fazer a parte de segregação de uma forma diferenciada, em cores, inclusive, de uma forma identificada, porque é preciso que o grande gerador se identifique como tal. Seguindo a nova lei dos grandes geradores, o Senai também precisa montar um centro de triagem para separação e embalagem dos resíduos. Para nós tem sido um desafio gigante, né? Mas quando o aluno chega aqui no Senai, eles têm um aula inaugural onde a gente já lança o desafio, vamos dizer assim, para eles se adequarem à nossa realidade. 190 lixeiras estilizadas foram espalhadas na escola para atender a demanda dos alunos. Preste atenção nesse material usado na montagem. Parece madeira, não parece? Mas não é, não. Esse aqui é o ponto de melhor coleta de latas e PET. O consumidor usa PET e já descarrega aqui. Quem usar uma lata pode chegar aqui e ainda ajudar amassando o produto e jogando na lixeira certa. A boa notícia dessa lixeira é que ela é feita com material totalmente reciclado a partir das embalagens de suco e leite. Nós vamos mostrar que esse produto aqui, que foi feito essa lixeira, pode servir para fazer revestimento de imóveis. E fica muito bonito. Nós estamos vendo a fachada de uma casa de contêiner totalmente sustentável e uma casa campeã. Essa casa venceu a Olimpíada do Conhecimento de 2016 exatamente na categoria desafio. E qual era esse desafio? Construir uma casa abaixo de 50 mil reais que fosse totalmente sustentável. Eu fiz questão de entrar nessa casa para falar de resíduos sólidos. Por quê? Aqui dentro tem alguns móveis que foram construídos usando o mesmo material da lixeira que nós acabamos de ver agora. Aquela lixeira decorada e estilizada, o mesmo material também está aqui. É o material que saiu daquelas embalagens laminadas de suco, leite, que estão disponíveis no mercado e que passam por um processo de reciclagem. Ficam muito bem cortadas, com uma superfície, uma textura muito bacana e serve até para se fazer um móvel bonito. Mas não é só isso não. Essa casa tem uma captação de energia solar. Nós temos aqui em cima algumas placas voltaicas e o uso dessa energia controlado. Aquilo que sobra do uso dessa casa na hora de pico, de 10 às 4 da tarde, é transferido para a companhia que faz a distribuição de energia elétrica aqui no Distrito Federal. Mas não é só isso não. E tem mais coisa nessa casinha de 38 metros que eu vou mostrar agora. Começando por aqui. Temos um balcão aqui na sala. Repetindo, ele foi feito com aquele material da lixeira. Olha a qualidade disso. Tem uma resina aplicada. Olha aqui, ó. Tudo que saiu das embalagens de leite, de suco, que estão aí disponíveis nos supermercados. Olha essa porta aqui. O mesmo material da embalagem laminada de leite e suco. Madeira pinus picotada, feita em resina com essa placa. Show! Show de sustentabilidade. Novamente aqui o material da lixeira. Olha que batente maravilhoso que ele forma. Uma textura bacana. Não foi pintado não, é assim mesmo. Tem um detalhe nesse banheiro que vale a pena. Aqui não tem muita coisa reciclada por questão até de umidade. Os engenheiros acharam melhor usar o material mesmo do mercado e com revestimentos. Mas tem uma surpresinha. Você pode entrar no banheiro e tomar um banho de música, se você quiser. Quer mudar o som? Dá pra mudar. Olha aqui. Você muda. Você pode tomar um banho e ficar ouvindo música. Mas cuidado, porque o banho tem que ser rápido. A água hoje é rara no mundo todo. Saindo do banheiro, nós vamos ao quarto. É um quarto de casal. Isso aqui é uma casa para duas pessoas, com todo requinte de mobilidade. Essa parte dos armários também é feita com aquela madeira pinus totalmente picotada e reaproveitada. Ainda tem um ar-condicionado. Eu já disse que é abastecido, é alimentado com energia solar. E aqui nós temos um show de tecnologia aplicada à sustentabilidade. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Até a próxima. Tchau.